Com força e com vontade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Há de molhar o seco De enxugar os olhos De iluminar os becos Antes que seja tarde Há de assaltar os bares De retomar as ruas De visitar os lares Antes que seja tarde Há de rasgar as trevas E abençoar o dia E de guardar as pedras Antes que seja tarde Com força e com vontade Há felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade Com força e com vontade Há felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Há de se espalhar com toda intensidade Há de deixar sementes Do mais bendito fruto Do mais bendito fruto Na terra e no ventre Antes que seja tarde Há de fazer alarde E libertar os sonhos Da nossa mocidade Antes que seja tarde Há de mudar os homens Há de mudar os homens Antes que a chama apague Antes que a fé se acabe, antes que seja tarde Com força e com vontade, a felicidade Há de se espalhar com toda intensidade